Difusora, onde é que você pensa que a difusora tá? Em qualquer lugar do Brasil a difusora tá bombando, ó. Você quer que eu chame o quê? Presideira do Vale, Caxias, Balsa? Quer que eu chame o Piritoró, Vazem Grande? Eu vou chamar qualquer um e vem. Você quer ver? Olha o que eu chamei aqui ontem, ó. Patrício Pitbull é um maranhense de Pio 12, aí de lago aí, ó. Ligado com a gente. E faz bonito numa competição de MMA no Rio de Janeiro. A reportagem é de Marconi e Mesquita. O Marconi e Mesquita é uma espécie daquele repórter que comanda a difusora aí. E ele descobriu que esse cara pode ser um futuro Ribamar Galvão, não pode? Não pode, produção? É, ele é do MMA, ele é da luta. Ribamar Galvão foi no fisiculturismo. Olha ele aí, vamos lá, joga aí, joga aí. Após estrear com vitória no MMA profissional na cidade do Rio de Janeiro, o atleta maranhense da cidade de Pio 12 foi recebido com festa por centenas de amigos em sua terra natal. Patrício Pitbull desfilou em carro aberto e foi acompanhado por uma multidão que festejava o feito histórico do jovem pio 12. O orgulho pela conquista era visto em cada rua por onde passou e no rosto dos amigos que acompanham a trajetória do atleta. Esta professora disse que mesmo de tão longe sofreu a assistir na TV a luta mais importante de seu conterrâneo. Me senti como se eu estivesse ali, no lugar dele, pegando os golpes, porque a gente que faz parte do ciclo de amizade, a gente sabe o quanto é importante você disparar um golpe, poder defender e ver uma pessoa que a gente gosta, estando numa luta dessa, a ansiedade vem, a emoção vem, a gente grita, a gente pula. Para o professor e mestre de Patrício Pitbull, a luta de seu atleta foi uma das mais difíceis de acompanhar devido à distância, mas para ele não foi surpresa o resultado. Então, para mim foi uma das lutas mais difíceis que eu assisti, porque tu vê um atleta seu lutando e você tão longe, não poder estar ali perto gritando, falando alguma coisa de incentivo, mas, na verdade, no final foi tudo o que eu esperava, que na verdade eu esperava que ia ser um nocaute, mas não precisa ser tão rápido assim. Patrício diz que estava preparado e muito confiante. A vitória foi apenas questão de tempo e estudo dos movimentos de seu adversário. Não, eu entrei calmo, entrei tranquilo, estava com o psicológico bem, nada me abalou. Eu deixei ele fazer o jogo dele, fui estudando ele, vi que ele fez duas coisas ao mesmo tempo, e na terceira vez eu consegui acertar ele, deixei ele fazer o jogo dele. Na quarta vez fui feliz por acertar ele, a mão entrou e, graças a Deus, ele caiu para dar essa vitória para nós. Quando você viu o juiz entrando entre você e seu adversário ali na lona, o que passou na tua cabeça naquele momento? Ali só foi alegria, eu já sabia que eu tinha nocauteado ele e que o juiz estava chegando para separar. Quando você nocauteou o adversário, o que você saiu correndo e que falou para a câmara, o que você disse naquele momento? Eu disse, primeiramente eu disse que amava minha mãe, agradecia a Deus e a toda a galera Pio XII que estava me assistindo. Fiquei sabendo que o Pio XII parou para assistir e não podia fazer feio. Entrei lá, fiz o meu melhor e agradecia a Deus por ter saído com a vitória. Tem muitos jovens que chegam na academia e acham que não acontece com a gente daqui, só acontece com os de fora. Isso aí vem para mostrar que qualquer um que tem um sonho pode se realizar. Tanto faz ser do interior como da capital. Se você acreditar no seu sonho, você chega. E aí, Patrícia Pescebo!